Em mais um capítulo da novela A Humanitária de Taubaté, Meghan Markle, princesa Pinocchio, andou fazendo algumas ameaças a alguns jornalistas da CNN. Ela fez tanto inferno, inclusive, dentro da emissora, que conseguiu com que um vídeo fosse retirado do canal do YouTube da CNN Internacional, que falava sobre as mentiras contadas por ela durante a entrevista com a Oprah. Vamos entender melhor esse caso aí que voltou a ser comentado. Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like e inscreva-se para receber notificações de tretas novas assim que elas são postadas. Siga também a nossa fanpage lá no Facebook, o nosso Instagram, custa nada e é de graça. Muito que bem! Essa treta veio a público graças ao canal do Jesus Henrique Rosas, que é o The Body Language Guy, e que, assim como nós também, segue firme e forte na luta contra as mentiras de Pinocchio e Curupira. O tabloide inglês The Mirror, ele já tinha feito uma matéria também sobre esses vídeos que foram removidos do YouTube, mas foi o Jesus quem começou com esse furdunso, meio assim, né? Essa série de vídeos que foi misteriosamente tirada do ar também era do jornalista Max Foster, um perfil do Instagram chamado HRH Facts. Ele disse que descobriu que a Meghan pessoalmente fez ligações para as emissoras exigindo que dois jornalistas fossem emitidos. Na época era o Max Foster, da CNN, e o Pierce Morgan, que na época trabalhava na ITV. O Pierce Morgan foi o gênio do mal que inventou o apelido Princesa Pinocchio, um ícone, né? Hoje ele escreve para o The Sun. Não é nenhum santo também, mas enfim. Quando eu fiz a resenha do livro Batalha de Irmãos, né? O Battle of Brothers, que eu falei que ela e o Harry processavam todo mundo como bons grandes narcisistas que eles são. O Harry, aliás, ele já deu até uma bola fora num podcast, né? Quando ele questionou a primeira emenda dos Estados Unidos, que é justamente a liberdade de expressão, ele deu uma desculpa esfarrapada lá nesse podcast, né? Mas a intenção era poder sair processando o meio mundo, podando todo mundo como ele fazia no Reino Unido junto com o Pinóquio. Um outro tabloide também chamado The Mail Online, ele fez também uma matéria alegando ter entrado em contato com a CNN e que a emissora se recusou a falar sobre o caso ou a negar também se a equipe da Oprah também fez algumas pressões ali sobre as falas do jornalista. Aliás, só um paraídez aqui também, né? Eu tô falando sobre a CNN internacional, né? A CNN britânica. Todos esses tabloides, eles também conseguiram entrar em contato com aquela primeira fonte lá que descobriu, né? Que a Meghan tinha pego o telefone e aí ela mesma exigiu que os vídeos fossem retirados e segundo o The Mail Online, ela exigiu até de uma forma bem ditatorial, né? Pedindo pra que o Max Foster fosse retaliado ali dentro da CNN. O próprio Tom Bauer também falou sobre isso no livro Revenge. O Tom Bauer, ele disse que a Meghan, ela fazia essas ameaças aí alegando que ela cortaria o acesso não só dela como dos seus amigos famosos também, né? Tanto produtores quanto artistas de Hollywood, tanto a CNN quanto a ITV. Lembrando que na época a Meghan realmente era amiga, né? Da Beyoncé e da Ellen, da própria Oprah. Ela e o Harry também diziam que podiam facilmente começar um motim ali entre eles e realmente na época podiam. Óbvio que uma vez na internet, Inês já é morta, né? Já era. E o youtuber Jesus, ele repostou um pedação do vídeo dentro desse Exposed aí que ele ajudou a montar. Algumas das inconsistências da entrevista, né? Já começaram também com a escolha do canal, que foi a CBS pra dar entrevista, né? Um canal americano gigantesco. E a escolha da Oprah também, que é uma apresentadora muito querida e muito respeitada não só nos Estados Unidos, mas como também no mundo inteiro. Aí veio a história de que a Meghan não sabia quem era o Príncipe Harry, que nunca tinha pesquisado ele na internet nem nada do tipo. Nos faça um favor, né, minha filha? Na época, uma das até ex-grandes amigas da Meghan chegou a dizer que ela era obcecada pela Princesa Diana e queria ser uma versão 2.0 dela. Depois, a Meghan disse também que três dias antes do casamento com o Harry, os dois já tinham se casado oficialmente no jardim da casa deles, né? Inclusive com a presença do arcebispo da Igreja Anglicana. Só que a certidão do casamento dos dois, ela foi divulgada e oficialmente não foi no jardim que aconteceu, não. Foi lá na Catedral de São Jorge, eles realmente trocaram votos, assim, de uma forma um pouco mais íntima, né? Alguns dias antes, de uma forma não oficial também, mas o casamento só foi oficializado no dia 19 de maio. Aí veio também a mentira das festas. Durante a entrevista, a Meghan disse que o Palácio de Buckingham, ele dava algumas festas de fim de ano, né? Todo ano ele dava essas festas aí e convidava todos os tabloides. E o engraçado foi que no mesmo dia da entrevista, muitos jornalistas britânicos fizeram vários tweets falando que, nossa, eles devem ser muito mal amados pelo Palácio, porque nunca foram convidados pra festa nenhuma, né? Que coisa, menina! O que realmente acontece, que eu inclusive contei aqui já no canal, é que a própria rainha já fez algumas reuniões com os grandes jornais pra eles entrarem em acordos sobre determinados assuntos, né? Mas isso normalmente acontecia, ou acontece ainda, né? Quando a segurança de alguns dos membros é visada, né? O próprio Harry, ele já foi agraciado com uma dessas reuniões aí, quando ele tava voltando da Guerra do Iraque, né? Meio que em segredo, porque tinha sido descoberto por um jornal. Ela seguiu falando também que ela foi silenciada no Palácio e que não existiu um treinamento de princesa, né? Como as pessoas achavam que normalmente existia, né? O que também são mentiras, porque o Palácio de Bunkerhan, ele sempre viu a Meghan como um trunfo por toda a modernidade que ela representava, mas a verdade é que a própria Pinóquio sempre quis escrever suas próprias regras, né? E aí, não funciona assim, né? E sobre o treinamento de princesas, ele realmente existe, não só ela, como a Kate também foram tuteladas ali por pessoas muito próximas à rainha, que passaram tudo o que não só uma princesa, mas que um membro senior da família real precisa aprender desde muito cedo, né? Agora, por último, e não menos importante, teve a treta do título do Archie, porque a Meghan disse na entrevista que o Palácio se recusava a conceder o título de príncipe pra ele, né? Acontece que essa regra aí, ela já existia e foi escrita pelo avô de Betinho, o rei George V, que dava os títulos de príncipes e princesas pros filhos e netos do monarca, com exceção do primeiro filho do príncipe Gales, que no caso, atualmente, é o príncipe William. Então, o Archie, ele não entra nesse balaio aí, né? Quando o príncipe Charles se tornar rei, aí sim, automaticamente, o Archie vai receber o título de príncipe, a não ser que o príncipe Charles, quando se tornar rei, consiga enxugar a monarquia, né? Fazer essa mudança aí que ele já vem falando que vai fazer há muito tempo. Essa também não foi a primeira vez que dona Pinóquio e seu Curupira tentaram calar a imprensa britânica, e não será a última também, não. Quando o livro do Harry sair, eu duvido muito que eles não vão usar a mesma tática pra poder calar, né? Os jornalistas que tentarem desmentir o que for escrito ali, né? Mas e você? Você acha que Pinóquio ainda é uma grande injustiçada, né? Uma pobre perseguida pela monarquia? Deixa a sua opinião aí nos comentários antes de sair. Deixe também o seu like e inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima!